Música Eram dois os discípulos a caminho de Emmaus Estavam falando de quem falavam Falavam de Jesus O que falavam dos milagres e maravilhas A respeito de Jesus De repente o que aconteceu Chegou, chegou Que bom, que bom, bom, bom Quando ele está presente Algo acontece Traz para os problemas É uma solução Solução É a sua presença Que faz toda a diferença Sabe de quem eu falo Ou de quem Desençado Senhor Nós podemos sentir Que está aqui Impossível não sentir E quando chega O que acontece Mal tem que sair Em nome de Jesus Os discípulos Ao perceberem Aproveitaram a presença de Jesus Eles louvaram Oh, aleluia Ao nosso Senhor Aleluia 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 Louve 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 ao Senhor Fica 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 Senhor Fica conosco Senhor Fica conosco Senhor Nós precisamos da sua presença Então louve, louve, louve Pois está presente o nosso Senhor Glória a Deus! Amém! Amém!